Boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas à quarta temporada Lives Cátedra Intercom. E com essa quarta temporada, assim como nas temporadas anteriores, traz o tema do Congresso Nacional da Intercom, que este ano é Ciências da Comunicação contra a Desinformação. Eu sou a professora Sônia Jacone, diretora de projetos da Intercom, que em parceria com a diretoria científica, a professora Nair Prata, também da Intercom, Rodrigo Gabriotti, diretora de junto de projetos da Intercom, organizamos a quarta temporada Cátedra Lives, a lives, a quarta temporada de lives da Cátedra Intercom. E em diálogo o tempo todo com a diretoria executiva da Intercom, em nome do professor Geovandro Ferreira. Essa quarta temporada, ela começou no dia 19 do 4, vai até o dia 28 de junho, então um total de 21 lives organizadas pelos grupos de pesquisa da Intercom. Nós lançamos o convite para os grupos de pesquisa, eles se inscrevem e eles se inscrevem e eles debatem com os seus grupos, com os interessados no tema, debatem aqui o tema junto com os participantes das lives Cátedra Intercom. No dia de hoje, nós temos a participação do grupo de pesquisa comunicação, mídias e liberdade de expressão, que nós agradecemos hoje já pela participação e organização de vocês, do grupo de pesquisa nessa temporada, onde traz o tema desinformação, direitos humanos e liberdade de expressão. Nesta live nós temos a participação da professora Carla de Araújo Risso, da Universidade Federal da Bahia e Ivan Paganotti, da Universidade Metodista de São Paulo. Essa live será mediada pela professora Nara Lia Cabral Escabin, da Universidade Aembi Morumbi. Queremos agradecer a quem nos acompanha pelo Facebook, que está ao vivo, onde as pessoas podem mandar as suas perguntas, interagir com os participantes através de perguntas, fazendo os seus questionamentos. Muito obrigada pela participação. Também queremos agradecer quem se inscreveu pela plataforma do Zoom para participar agora aqui na sala com a gente. Nós temos um público significativo. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Lembrando que essa temporada, assim como as outras, elas ficam gravadas, elas ficam, são transformadas no YouTube, ficam lá na página da Intercom, onde vocês podem acessar tanto as temporadas anteriores, como esta também. Lembrando também que nós temos depois, né, que a temporada se encerra, vira mais um produto da Universidade Federal do Ceará, que é o Topcom, onde é um podcast transformado das lives, onde vocês também poderão acompanhar toda a temporada através desse podcast, desse trabalho da Universidade Federal do Ceará. Então, mais uma vez, muito obrigada. Vocês vão ter um tempo aí até às sete e meia para debaterem e para também refletirem com as pessoas que vão mandar perguntas, que vão fazer alguns questionamentos para vocês, tá bom? Então, Nara, a palavra agora é com você. Muito obrigada pela participação de todos. Professora Sônia, boa noite. Você me ouve bem? Sim. Escuto bem. Tá bem. Eu que agradeço, professora, a você, a professora Nair Prata, a Intercom, pela oportunidade, pela oportunidade pelo espaço de realizar essa live, né, essas séries de lives da Cátedra da Intercom tem sido um espaço muito importante para a gente conversar e se encontrar também fora dos congressos nacionais, né, dentro de um espaço que também é um espaço oficial da Intercom, então tem sido, assim, oportunidades muito boas de interlocução, de diálogo e a gente está muito feliz de estar aqui hoje, né, com o Grupo de Pesquisa, Comunicação, Mídia, Liberdade e Expressão, que eu coordeno, né, desde o ano passado. Esse grupo passou pelo processo de reproposição, renovação nesse ano, o professor Ivan Paganotti agora está aqui também, que bom, então estamos todos, e ele teve a sua renovação, a sua continuidade, né, aprovada agora para o próximo ciclo da Intercom, então também esse evento marca, né, esse novo momento do grupo, esse momento de continuidade das nossas atividades, com novos signatários, com novos pesquisadores, com novos apoiadores e também com um olhar para, mais ampliado para temas que envolvem a questão da liberdade de expressão e um olhar não só para temas que talvez não aparecessem tanto em edições anteriores do Congresso, mas, das edições do Congresso Nacional, mas que a gente quer trazer para a discussão, mas também uma ênfase maior em temas que já vinham aparecendo, como este da desinformação, né, então se a gente fizer aqui um levantamento rápido, olhando as últimas edições aqui do GP, Comunicação, Mídia e Liberdade de Expressão, eu vou colar aqui os números, porque de cabeça eu não memorizei, é, o nosso, o nosso GP, ele existe desde 2012, né, e nos últimos três anos a gente, principalmente, a gente tem tido uma presença constante, a gente teve nas últimas três edições, uma presença constante, marcante de trabalho sobre a temática da desinformação, né, e colocam essa temática em relação com o debate sobre liberdade de expressão, então a gente teve, só para ter aqui uma ideia, né, em 2019, de um universo de 13 trabalhos, nós tivemos, foram três trabalhos que tocavam ali de maneira mais ou menos central, mas de maneira bastante pronunciada, a questão da desinformação, em 2020 nós tivemos de um universo de 12 trabalhos publicados nos ANAI, cinco artigos, né, que tratavam dessa questão de temáticas relacionadas à desinformação, e em 2021, crescimento expressivo, né, desse número, então, de um universo de 22 trabalhos, nós passamos a ter 10 artigos ali, né, que estão publicados nos ANAI do Congresso, tratando de questões relacionadas à desinformação, né, e dentre os pesquisadores que têm trazido de maneira bastante importante esse debate para o nosso GP, né, estão a professora Carla Risso e o professor Ivan Paganotti, que estão aqui hoje com a gente nessa live, então eu queria, né, com essa minha breve fala inicial, sem mais delongas, apenas frisar, né, esse momento de renovação do GP, que é um momento importante, a alegria de estar aqui hoje, agradecer a Intercom pelo espaço, né, frisar a importância desse debate sobre desinformação no âmbito do nosso GP, né, também queria agradecer a presença de todos que se inscreveram para acompanhar essa live, dar as boas-vindas também aqui em nome do GP a todas, todos, todos, e também convidar todo mundo, né, para que acompanhe as atividades do nosso GP nas redes sociais, mande trabalho, né, para o nosso encontro no Congresso desse ano, para que a gente possa se encontrar em João Pessoa, o que não vai ser nada mal, por sinal, né, e para que a gente possa continuar as nossas conversas, que a gente também dá início oficialmente nesse ano de 2022, nessa live. Vou passar a palavra, então, para a professora Carla Risso, né, que vai fazer a exposição dela, depois passo a palavra para o professor Ivan Paganotti, pensando na ordem alfabética dos nomes, que é o critério, mas também numa certa continuidade dos temas que os dois vão trazer, dos recortes dentro da questão do nosso tema, né, da desinformação, liberdade de expressão sobre direitos humanos, acho que tem uma continuidade também aí, né, nas falas dos dois, que fica boa nessa sequência de falas, tá, e cada um dos dois pesquisadores aqui vai trazer um recorte possível dentro dessas relações que a gente tem estabelecido no GP entre a desinformação e a liberdade de expressão, né, passando ali pelo debate sobre direitos humanos, então, essa vai ser um pouquinho a nossa sequência. Professora Sonia, acho que você levantou a sua mãozinha. Isso, é, rapidinho, professora, só dar boa noite para o professor Ivan Paganotti, que entrou, eu havia citado o seu nome antes, professora, então, boa noite, muito obrigada aí pela sua participação, que bom vê-lo aqui, e dizer para a Nara, né, que vai fazer essa mediação, que o Endrio ficará com vocês, aparece um pouquinho o Endrio, se você puder aparecer, ele que vai ficar na mediação, se precisar de algum suporte, tudo bem? Porque eu vou me ausentar um pouquinho, mas o Endrio está aí da Intercom, se vocês precisarem de alguma coisa, tá bom? Muito obrigada, Endrio, diretora de junto da diretoria científica da Intercom. Obrigada e boa noite. Obrigada, professora Sônia, boa noite, Endrio também, né, boa noite todos e todos, aqui eu vi já vários nomes conhecidos e alguns rostinhos também, dos que estão com a foto ou com o vídeo, né, aqui do nosso GP, então é uma alegria a gente estar aqui nessa noite. Então, só para apresentar de maneira aqui sucinta, né, a professora Carla Risso, professora Carla Risso, ela é pesquisadora da Universidade Federal, pesquisadora e professora da Universidade Federal da Bahia, ela possui mestrado e doutorado em ciências da comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, graduação em filosofia pela USP e publicidade em propaganda também pela USP, possui também pós-doutorado, né, que realizou entre 2019 e 2020, e está vinculada, né, aos grupos de pesquisa Núcleo 3, grupo de estudo e pesquisa de práticas e de produtos discursivos da cultura midiática, da UPA, e a UBICOM, né, da USP, Núcleo de Apoio à Pesquisa Observatório de Comunicação, Liberdade de Expressão e Censura. Carla, a palavra é toda sua, obrigada por aceitar o convite para estar aqui hoje, eu sei que não é fácil a gente encontrar esses horários na agenda, né, corrida em maio, semestre acelerado, todo mundo um pouco enlouquecido, mas é muito bom a gente poder se encontrar aqui hoje. Sim, boa noite, boa noite a todos e todas, uma alegria estar com vocês aqui, né, agradecer esse espaço também, rever o Ivan, né, que faz tempo que a gente não se fala, e, enfim, eu costumo brincar que a gente começou nesse terreno quando tudo era mato, né, Ivan, que as pessoas perguntavam, mas por que vocês estudam censura, por que vocês estão vendo liberdade de expressão, a gente não precisa mais, né, essa é uma fase superada, e a gente está vendo que nos últimos anos isso não é uma questão superada, cada dia mais a gente tem confrontos e problemas, enfim, né, em várias e várias áreas, né, e eu gostaria de situar um pouco, porque a minha, meu último, meu último trabalho, que foi a minha última pesquisa do postdoc, era sobre as eleições portuguesas, né, e como o discurso de ódio permeava, né, essas eleições, e aí antes eu queria mostrar alguns conceitos para vocês, né, para a gente saber de onde que eu estou partindo, né, eu vou compartilhar a tela, aqui com vocês, está aparecendo já? Estamos vendo sim, Carla. Está ótimo. Então, eu costumo me basear no trabalho da Claire Wardle e do Rosem de Laxcan, que eles têm um livro, na verdade, eles fizeram um, fizeram esse Information Disorder, né, que foi feito pelo Conselho Europeu, e eles trazem algumas definições, né, do que seria a desinformação, né, então, que é um conceito nebuloso, acaba, cada um acaba definindo de formas diferentes, né, então, eles, para começar, eles falam de uma desordem da informação, e eles falam que ela, essa desordem da informação, ela é dividida em três categorias, né, então, tem os tipos, que eles chamam de informação incorreta, né, o Misinformation, a Desinformação, que é a Desinformation, e a Mal Informação, Mal Information. Eu vou falar disso um pouco mais, com mais detalhes, um pouco mais para frente. E eles falam, como toda comunicação, né, ela tem três fases, a fase da criação, né, e da reprodução do produto, e a da distribuição e redistribuição. E nós vamos ter também os três elementos que compõem, né, essa desordem da informação, que seria o agente, a mensagem e o intérprete, e eles vão, na verdade, destrinchando cada um desses tipos e elementos, enfim, e eles sempre, eles recomendam que a gente tem que ver do agente, que tipo de ator é esse agente, né, ele é um ator organizado, qual é a motivação desse agente para gerar essa informação, né, e que público eles pretendem atingir, né, se a gente está usando tecnologia automatizada, né, eles pretendem enganar alguém, eles têm intenção de prejudicar, né, e as mensagens, né, qual que é o formato dessa mensagem? Eles colocam que tem quatro características, né, que uma mensagem pode ser atraente. Então, ela tem uma resposta emocional, ela tem um componente visual, ela possui uma narrativa forte, ela é repetida, então, assim, são algumas questões que a gente tem que identificar na hora de falar de informação, né, de desinformação. Então, vou voltar aqui, que eu me perdi. Aqui, então, eles têm esse gráfico, né, da desordem, dos tipos de desordem de informação, que eu acho super pertinente, né, eles, aqui do lado esquerdo, a gente tem o falso, a informação incorreta, e que eles dividem em falta de conexão e conteúdo enganoso. A gente vai ter do lado direito o nocivo, que não é falso, né, cabe notar que não é falso, é um universo das coisas que são nocivas, mas não são falsas. E a desinformação, que é a intersecção desses dois conjuntos, e que ela é falsa e é nociva, né, então, esse é o, é a primeira abordagem deles. Então, o que seria uma falsa conexão, né, que tem um exemplo que é sensacional, né, que é quando manchetes, ilustrações ou legendas não confirmam conteúdo. Aqui, a TV Foco, ela publicou essa manchete. Pabllo Vittar sofre grave acidente, perde parte do corpo e sai sangrando da festa. A Pabllo quebrou uma unha, a parte do corpo que a Pabllo perdeu foi uma unha, né. Então, essa mensagem sensacionalista, né, pra criar um fluxo, né, no site, e que não tem nada a ver, né, com conteúdo. Na verdade, a gente já conhece essa prática antes do online, né, o Notícias Populares, que era um jornal que existia em São Paulo, vivia fazendo essas coisas, né, botar uma manchete absolutamente bombástica e você ia ler o texto e não tinha nada a ver. Então, essa é a primeira, é a primeira delimitação, né, no conceito. A gente tem o conteúdo enganoso, que é um conteúdo criado, né, pra enquadrar uma questão em indivíduos. Eu coloco aqui um post da Carla Zambelli, que foi verificado pela Lupa, que ela postou assim, Bayern de Munique pune jogadores, né, aí eu não consigo ver, porque justamente a nossa tela tá, deixa eu ver se eu consigo mover, consegui. Bayern de Munique pune jogadores não vacinados. Anvisa alerta sobre risco de miocardite e periocardite pós-vacinação. Afonso Davies é diagnosticado com miocardite e precisa ser afastado do Bayern de Munique. E o que ela posta é notícias que falam por si só, tirem suas conclusões. Ou seja, junta uma série de notícias, né, como se elas fossem relacionadas e elas não são. Esse é um tipo de conteúdo enganoso, levar o receptor a uma conclusão pela sequência de títulos que foi colocado, né. A gente tem, na desinformação, né, que é aquela intersecção dos dois conjuntos entre o nocivo e o falso, o falso contexto quer pegar um fato que era genuíno, mas você compartilha em outro momento, então você tira ele do contexto. Aqui, por exemplo, a gente teve recentemente vídeos que eram das manifestações de 7 de setembro do ano passado e que estavam circulando como se fosse desse 1º de maio, para dizer que foi um sucesso, enfim, a manifestação, mas não foi. Conteúdo impostor. Esse aqui, a gente teve essa semana, inclusive, né, a capa com o ex-presidente Lula, mas a rede bolsonarista adora colocar o Bolsonaro na capa da Time, né, e esse aqui também é um caso recente, que o ex-ministro do Meio Ambiente publicou essa fonte genuína, né, que foi imitada, a revista Time com a capa do Bolsonaro, dizendo que ele seria a prêmio Nobel da Paz porque ele evitou a Terceira Guerra Mundial quando ele foi até a Rússia, né, e que o Putin teria recuado da invasão depois de ter recebido Bolsonaro em Moscou. Então, isso foi o que procó, né, teve uma série de manifestações contra isso, enfim, e é, quer dizer, um ex-ministro do Meio Ambiente fazendo esse tipo de gracinha, né, assim, que a gente vê que a produção está no alto escalão já, né. Continuando aqui nos itens, né, da desinformação, a gente tem o conteúdo que é fabricado, ele é 100% falso, né, ele foi criado para enganar mesmo, né, é a fake news clássica plena, né, e aqui também uma checagem da agência Lupa, né, que diz que evidências bioquímicas e estatísticas oficiais 100% confirmam que a Moderna criou o vírus do Covid em laboratório, né, quer dizer, na verdade, essa origem laboratorial já foi para a China, já foi para vários lugares, essa fake aí tem realmente várias origens distintas, né, eles culpam várias, várias pessoas. E aí a gente passa para aquele campo do que é nocivo, né, que não é necessariamente mentira, não é falso. Então, o primeiro deles é o vazamento, vazamento, eu acho que os leaks, eles são os mais fáceis de identificar, a gente tem esse exemplo, por exemplo, quando o Moro soltou as vésperas da eleição presidencial de 2018, o depoimento, ele liberou o depoimento do Palocci, né, e isso muitos acreditam que influenciou, né, nas eleições, enfim, foi as vésperas do primeiro turno. Então, o depoimento era real, existiu, mas ele divulgou numa data inoportuna, ele poderia ter esperado alguns dias, né, então, provavelmente foi intencional. A gente tem assédio, né, assédio ou cultura do cancelamento, também chamado assim, ou linchamento virtual. A gente tem o caso dessa moça, né, ela estava viajando em férias, ela resolveu parar na frente do cemitério, em Washington, em Arlington, e tirou essa foto, mostrando o dedo do meio, gritando, né, na frente, fingindo que está gritando na frente de uma placa, dizendo silence and respect, e postou. Isso viralizou de tal forma que ela perdeu o emprego, ela teve depressão, né, porque as pessoas começaram a atacá-la absurdamente. O assédio, né, o que seria o cancelamento? É quando parte da sociedade começa a atacar uma pessoa, ou um grupo, com atitudes que essa sociedade acredita que são contra as normas, éticas, morais, princípios. A gente vê linchamento virtual, a gente tem um caso agora recente, né, do Johnny Depp e da Amber, então, você tem o pessoal que está linchando a Amber, tem o pessoal que lincha o Johnny Depp, e você fica nessa cultura de apagamento. Isso também não é novidade, a gente tem, desde a Grécia Antiga, a gente tem o ostracismo, né, condenar as pessoas a sair fora da sociedade, agora a gente tem essa perspectiva no campo virtual. E, por fim, o discurso de ódio, que é o tema que eu estou me debruçando mais profundamente nos últimos tempos, ele é definido como qualquer comunicação que vai menosprezar, né, uma pessoa, um grupo, por motivos de raça, de cor, de etnia, de gênero, orientação sexual, nacionalidade, religião, ou qualquer outra característica. Então, aqui alguns exemplos, né, de discurso de ódio, então, você coloca uma determinada etnia escória do casamento por interesse, por exemplo. Essa tal etnia, eles são a sanguessuga e só servem para uma coisa. Então, você vê um discurso direcionado para atacar. E, assim, a simples menção desnecessária, né, você colocar a etnia, a religião no meio de um discurso que não tinha nada a ver, né, não faria o menor sentido você ter que nomear essa característica da pessoa, na fala já é considerada discurso de ódio. A gente teve agora também, essa semana, na Assembleia Legislativa, né, de São Paulo, aquele vazamento horroroso de um vereador, né. Assim, umas coisas que você fala, gente, pra quê, né? Enfim. Então, ele não é necessariamente uma mentira, mas ele é nocivo, é uma questão no âmbito da opinião, que eu acho que Ivan vai falar muito disso também, né, que ele é passível de ser punido? É, né, claro que sim, a gente tem calúnia, difamação, injúria, tem uma série de questões jurídicas que envolvem essa questão, homofobia, racismo, tudo isso é crime, né, então você, isso acaba abarcando aspectos legais, né. E a gente tem também um discurso de ódio contra jornalistas, né, acaba sendo uma categoria, né, que inclusive a definição, né, de discurso de ódio, não precisa ser etnia só, raça, enfim, aquelas que a gente conhece, mas pode ser qualquer grupo social que você resolva atacar. E a gente tem essa crescente onda no mundo, né, e no Brasil também, de discurso de ódio contra jornalistas. A gente tem, aqui o Noblá tinha publicado, a Polícia Federal será obrigada a esclarecer porque a faca usada contra Bolsonaro a levar-se em conta a fotografia distribuída não contém, ou aparentemente não contém uma única mancha de sangue. E aí a resposta, pede para a polícia enfiar a faca em você no mesmo lugar que enfiaram nele e você confirma o quanto você sangra. Esse tipo de discurso mal educado, né. E aqui a gente tem o clássico também recente do filho do presidente, deputado, colocando, dizendo que ele ainda tem pena da cobra, né, que ficou com o Mireletão na tortura. Então, esses são alguns exemplos que a gente vive, mas a gente vê recorrentemente, principalmente jornalista mulher, né, porque aí você ainda coloca a questão de gênero embutida nessa questão. Jornalista homem, eles batem, mas nem tanto. Enfim. E a Elizabeth Peirano, ela tem essa frase que eu gosto muito, que ela diz, a indústria não sabe como controlar as emoções, mas se especializou em detectar, ampliar e produzir as mensagens que geram mais benefícios, como indignação, medo, fúria, distração, solidão, competitividade, inveja. É a banalidade do mal. Banalidade do mal, eu acho uma frase muito precisa, né? Os melhores cérebros da nossa geração estão buscando maneiras de que façam mais likes. E não é verdade que estamos livres de culpa. Tudo começou porque queríamos salvar o mundo sem sair do sofá. Então, aí a gente tem essa polarização, essa briga louca, né, na web, e é bem por aí mesmo. A gente queria salvar o mundo sem sair do sofá. E a minha pesquisa do pós-doc era baseada no André Ventura, que eu já estava monitorando ele há algum tempo, né? Ele é chamado de Bolsonaro de Portugal, né? O bolsonarista português. E todo o desenvolvimento da carreira dele como deputado. Então, ele é jovem, né? Ele é de 83. Ele era do PSD, no Partido Social Democrata português. Ele é formado pela Universidade Nova de Lisboa em Direito. Ele fez doutorado na Irlanda. Ele era professor universitário. Ele deu aula na Universidade Autônoma de Lisboa. E ele também foi professor convidado na Universidade Nova de Lisboa. Assim, ele era acadêmico, né? Trabalhou na parte alfandegária também. Então, ele entende de direito tributário. E só que, já desde 2017, quando ele foi candidato a primeira vez, ele foi candidato a vereador em Lures, ele descobriu um filão que era o discurso de ódio. Então, ele começou a atacar ciganos. Ele começou a atacar ciganos. Essa estratégia deu certo. Ele, inclusive, aumentou a porcentagem do... Ele foi eleito e ele aumentou a participação do PSD em Lures, assim, enormemente com esse discurso de ódio. Ele viu que funcionava e continuou. Ele perdeu espaço no PSDB, e o que ele resolveu fazer? Ele resolveu criar o próprio partido. Então, ele criou o Chega. O nome do partido é super revelador, também. Chega. E ele usa os mesmos motes do Bolsonaro. Ele se diz liberal na economia e conservador nos valores. Ele também foi coroinha, ele também foi seminarista, inclusive, em um período. E ele está com foco na direita conservadora portuguesa e no mundo rural. E ele está fazendo essa essa estratégia de ir para cima desse pessoal. Ele não tinha dinheiro, ele não tinha infraestrutura nenhuma. Eu até coloco que ele, a infraestrutura dele era tão caseira que o amigo do filho de um amigo fez a página da internet do partido e dele. Então, ele não tem esses botes, ele não tem toda essa infraestrutura que a gente ouve do gabinete do ódio. E o que que ele apela? Para o discurso de ódio, é basicamente a estratégia dele. E, além disso, além do discurso de ódio, ele concorre a todas as eleições disponíveis, possíveis, para ele projetar o nome dele. Ele descobriu que ele precisava só de 1,3% dos eleitores portugueses para ele se eleger. Então, era martelar esse 1,3% com o discurso de ódio. Então, assim, aqui, o Waldorf de campanha, ninguém vai nos calar, que várias coisas que, várias encrencas que ele se meteu, ele falou que o que aconteceu com o George Floyd não foi racismo, foi excesso de força policial e homicídio, aconteceu isso no Seixal e ninguém se indignou. Aí, o Bruno Kandek foi assassinado também, aí ele fala que isso não é uma tragédia, mas como seria a tragédia assassinar de um branco ou de um chinês e acabar com essa ladainha de que é racismo, né? E, enfim, então, ele vai participando desses movimentos. Ataca uma deputada negra e fala para ela voltar para a terra dela. Ele ataca também o Ricardo Quaresma, que é jogador da seleção portuguesa, que ele é cigano, ele tem origem cigana, então ele vai para cima porque o Quaresma vai ter mídia, então ele consegue reverberar o discurso dele. Então, aqui são várias das encrencas que ele se meteu, no movimento All Lives Matter, a história do Burguno Kandek foi assassinado, o movimento zero que é um movimento de policiais revoltados com 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 salário, e ele sai em manifestação e eles usam o ok da supremacia branca e ele sai na impasseata com eles. Ele já tomou várias multas por discriminação, as falas controvertidas dele da pandemia de Covid, mas essa daqui foi a cereja do bolo, ele foi condenado, isso foi em 2021, nas eleições para presidente, no debate ele coloca essa foto que vocês estão vendo à esquerda, isso aqui é um print do debate, e ele fala que o Marcelo Rebelo de Sousa, que era o presidente de Portugal e que foi reeleito com quase 70%, mas ele atacando o Marcelo, ele fala que o Marcelo está ao lado de bandidos no bairro da Jamaica e eu serei o presidente que vai estar do lado da polícia. Então, ele simplesmente chamou a família inteira, até o bebezinho de três anos, de bandido, que está na foto junto com o Marcelo Rebelo de Sousa, e por conta deles serem negros, evidente isso. Então, eles entraram com uma ação na justiça, ele perdeu, e ele perdeu de novo agora em dezembro no Supremo Tribunal Português, que não tem mais apelação, ele vai ter que pagar uma multa de 20 mil euros, porque, além do mais, ele não falou uma vez só, ele falou quatro, então é cinco mil euros para cada vez que ele se referiu a esse caso. Ele é reincidente, então esse foi o caso que ele foi condenado. A gente tem, em 2021, que queriam ilegalizar o partido, chega justamente por conta desse discurso de ódio, então você tem uma certa polêmica em Portugal, gente falando que ilegalizar seria um erro, mas muita gente falando que não é possível você deixar um partido desses funcionando, até porque o partido era ele, só tinha ele eleito deputado na Assembleia. Enfim, a Assembleia foi dissolvida no final do ano, e teve eleições antecipadas, era para ter eleição em 23, mas teve agora em janeiro, então, outra eleição de novo. O que eu estava falando da outra estratégia dele, ele foi, ele participa de tudo que é eleição possível, então, antes do Chega se reestruturar, ele fez uma coligação básica para o Parlamento Europeu, então ele tinha espaço para, tinha palanque para falar, aí ele conseguiu 67 mil, quase 68 mil votos nas legislativas de 2019, saiu candidato à presidência da República, perdeu e voltou a ser candidato a deputado novamente agora. E aqui a gente vai ver que ele, de sétimo, que ele teve 66 mil votos, agora, três anos depois, ele teve 410 mil votos, era a intenção dele, um jornal espanhol já tinha, já tinha apontado que ele queria ter pelo menos cinco deputados na Assembleia, ele conseguiu 12, com essa votação expressiva que ele teve. Então a gente vê que o discurso de ódio dele está funcionando, ele está conseguindo se eleger, ele está conseguindo fazer o partido crescer, o que é bastante assustador. Então aí que eu vou já... É uma pergunta, até que ponto uma sociedade livre, aberta e tolerante e democrática, a gente pode permitir e dar espaço para essas ideias impopulares e controvertes? Por que a gente permite esse discurso agressivo e incitador do ódio, que ele fique impune? A regulamentada tem crimes, mas a gente vê, a gente vê o Daniel Silveira, ele foi condenado e tem uma graça presidencial e fica por isso mesmo, ele fica andando por aí, sem tornozeleira e não pega nada. André Ventura vai pagar 20 mil euros, tá? E daí? E ele vai continuar falando os absurdos que ele fala? Então a gente sabe que para a maioria dos juristas a liberdade de expressão não é um direito absoluto, ela tem que ser preservada, mas até ela não violar o direito de outra pessoa, né? E tem que ter punição e limitação. Então, aí eu vou deixar com o Ivan, né? Que o Ivan trata mais dessa questão do aspecto jurídico, certo? Obrigada. Obrigada, Carla, pela sua fala que traz diversas questões para a gente pensar, é impressionante as semelhanças, né? Como a gente vê que há elementos, né? Nesse discurso de extrema-direita ou de um neofascismo, a gente pode até discutir a terminologia que seria mais adequada, eu não conheço a fundo o caso português como você, mas como há essas recorrências, né? O Ivan, a gente trabalhou um pouquinho recentemente num artigo sobre algumas falas do Bolsonaro e diversas questões aí são, de fato, muito repetidas ou muito parecidas, né? Mas vou passar, então, a palavra para o Ivan, no final a gente vai ter um espaço, tá? A gente queria dizer também para quem está assistindo para fazer perguntas, comentários, para um debate, então, né? Por favor, sintam-se aí mais do que convidados a interagir, participar, quem estiver vendo pelo Zoom, pelo YouTube também, né? A gente pode pegar as perguntas por lá, né? enviadas ali pelo Facebook, na verdade, perdão, e trazer aqui para a gente conversar, eu estou com o Facebook aberto, e se quiserem já ir mandando alguma coisa aqui pelo chat, às vezes a pergunta passa pela cabeça e para não esquecer, mandem que eu vou recolhendo essas questões e no final a gente faz aí uma rodada, né? Mais de uma rodada, enfim. Vou apresentar, então, o professor Ivan Paganotti, né? O Ivan é doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo, com Bolsa Capes, mestre em Ciências da Comunicação pela mesma instituição, foi graduado em Jornalismo também pela ECA USP, realizou o doutorado Sanduíche na Universidade do Minho, em Braga, em Portugal, sob orientação da professora doutora Helena Souza, ele é docente e pesquisador com o projeto da FAPESP no Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da Universidade Metodista de São Paulo, também é professor do curso de Jornalismo e Atualidades no Colégio Stockler, é co-criador do curso online Vaza Falciani, curso, que é um curso com apoio do Facebook, né? Incubado na Ong Repórter Brasil de Combate à Desinformação, líder do grupo de pesquisa Checar, Checagem, Educação, Comunicação, Algoritmos e Regulação da Metodista e membro fundador do grupo de pesquisa Mediato, grupo de estudos de linguagem e práticas mediáticas da ECAUSP, também faz parte da Rede Metacrítica, Rede de Pesquisa em Cultura Mediática e da Rede Nacional de Combate à Desinformação. Ivan, passo a palavra então para você, agradecendo desde já pelo aceite, por topar estar aqui hoje, como falei para a Carla, as agendas são complicadas, são cheias, né? Então, é muito bom estar aqui com você hoje. Gente, eu acho que tem um microfone aberto vazando um áudio, se eu não estou ouvindo coisas, me parece aqui que tem alguém. Dei uma checadinha aí, deixa eu ver se eu encontro. Como eu não sou host, eu acho que eu não consigo fechar. É o Clayton, acho. Ah, é, Clayton, se você puder dar... Ah, que bom que vocês acharam, gente, eu sou super perdida com essas coisas no Zoom aqui, eu não sei nunca de onde está vindo. Acho que fechou, né? Não, o Zoom, quando a gente entra no Zoom, ele entra com o microfone aberto, né? Então, às vezes, a gente cai, volta e volta com o microfone aberto e eu vivo deixando vazar porque eu não percebo que está aberto, a gente tem que ficar esperto com isso. Mas, então, é isso, e vai com você agora. Obrigadão. Obrigado, Nara. A Nara já fez uma apresentação inicial, né? Eu queria agradecer muito, né, o convite de poder participar mais uma vez aqui das lives do Intercom, mais uma vez com a Nara, né, no grupo de pesquisa sobre liberdade de expressão, que eu participo também nos eventos do Intercom nacional. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade também de poder dialogar, conversar, rever, mesmo que virtualmente, a Carla. Gostei muito de ouvir, né, a sua fala. Carla, você já passou por, explicou, né, e deixou bem claro alguns dos elementos que são essenciais para a gente poder ter esse debate. Então, poupou para o segundo convidado, poupou para a minha parte agora um pedaço desse trabalho mais difícil, que era dar essas conceituações, as explicações que você fez muito bem. Então, eu queria agradecer por ter trazido esses conceitos e exemplos muito interessantes, como o exemplo do André Ventura, como também sou leitor português, continuo acompanhando, infelizmente, esses momentos meu tenebrosos aí da nossa política e agradecer poder ouvir um pouquinho você também sobre esses tópicos. A Nara já me apresentou, mas ela esqueceu de mencionar o elemento mais importante das minhas funções atuais, que eu sou responsável por três gatos aqui em casa e esse é o momento em que eles acordam para comer. Eu tentei acordá-los antes da live para ver se alimentava eles, mas está muito frio e eles não quiseram. Então, eu já peço desculpas que se daqui a uns 15 minutos, 20 minutos eles começarem a mear, ter muito ruído aqui de fundo, é porque deu o horário, né, o Augusto também já colocou. Pois é, esses dias que começam a ficar frio, né, chuvoso, eles mudam um pouco a dinâmica, pode ser que eles só acordem às 7h30 ao final da live. Eu já peço desculpas aqui se tiver um pouco de ruído por esses momentos. Pois é, a função é importante, não tem bolsa para isso, mas a gente faz, né, com muito amor, com muito carinho nesses momentos. Então, eu queria fazer a ponte já diretamente com o que a professora Carla Risso, da Amissade Federal da Bahia, tinha apresentado, tentando destacar um ponto que acho que é bastante importante, que é tentar falar um pouco sobre a conceituação de direitos humanos que a gente tem. Acho que um pouco dos problemas que nós enfrentamos quando a gente faz esse debate é aparentemente separar em campos opostos os elementos que são coincidentes, ou então que pelo menos eles estão agregados dentro de campos maiores. Então, quando a gente fala de desinformação, direitos humanos e liberdade de expressão, a gente não pode imaginar que são três elementos separados. A gente precisa entender que nós temos elementos de coincidência entre essas esferas. Essa é a hora que eu sinto às vezes falta de uma lousa atrás para poder fazer um diagrama de bem, as bolinhas colocadas umas dos lados das outras, como os diagramas da Claire Wardle que a Carla tinha apresentado, eles são muito ricos. Eu preferi nessa fala fazer uma conversa um pouco mais livre com você, já peço desculpas por não estar com uma apresentação tão legal quanto a que a Carla apresentou, mas eu vou demandar aqui de vocês o poder da imaginação. A gente conseguir ainda às vezes forçar um pouquinho a nossa cabeça para fazer a visualização e não receber só a visualização já pronta. Às vezes é um exercício interessante também para fazermos. Então, queremos primeiro deixar claro que o termo direito, direitos humanos, ele não é oposto à liberdade de expressão. Essa construção de uma fronteira opositiva entre eles é um interesse político em construir essa divisão. Porque, na verdade, a liberdade de expressão, assim como vários outros direitos, fazem parte dos direitos humanos. Eles são constituintes, elementos centrais. Alguns autores, inclusive, consideram que a liberdade de expressão é um dos mais importantes direitos. Ele é pré-condição, inclusive, aos direitos políticos e é parte da nossa liberdade básica, dos nossos direitos básicos, não só no Brasil, por estar na Constituição determinada no nosso artigo 5º, em que nós temos lá as cláusulas pétreas, os elementos mais centrais, os direitos básicos de todos os cidadãos, de todas as pessoas que estão aqui no Brasil. Mas, também, internacionalmente, ela já fazia parte da Declaração Universal da ONU, nos anos 1940, já fazia, anteriormente, parte de declarações na Revolução Francesa. Então, desde o começo, a possibilidade, o poder, o direito de expressar-se livremente já era parte dos direitos humanos. Vale a pena, eu sei que, às vezes, estamos falando aqui com muitos especialistas de liberdade de expressão, isso não vai soar como novidade, mas como esse é um evento aberto, no Facebook, para um público amplo, acho que essa é uma função importante de a gente fazer como pesquisadores, como comunicadores, e também como docentes, de sermos, deixar esse conceito claro, de uma forma mais compreensiva, compreensiva, para que não caiamos nessa armadilha de imaginar esses campos opostos, como se, de um lado, tivesse o time dos direitos humanos e, do outro lado, tivesse o time da liberdade de expressão, porque os direitos humanos englobam, incluem a liberdade de expressão. Mas isso não quer dizer que, dentro dos direitos humanos, que são muitos, nós tenhamos conflitos internos entre esses direitos. Nós vamos ter, e aí, se vocês, para o pessoal que tem interesse na área jurídica, você pode, inclusive, questionar o termo conflito. Não necessariamente a gente precisa presumir que há uma ideia de conflito, em que os dois direitos vão colidir, bater cabeça, porque a solução jurídica, num caso como esse, de conflito, é você determinar qual que é o direito ou a lei ou a regra preponderante, aquela que vai estar por cima e a outra precisa ser descartada. Então, neste caso, a gente tem a liberdade de expressão é preponderante, vai ter que ser aí colocada ou ela tem que ser sacrificada em respeito a um outro direito importante, a um outro direito humano, como, por exemplo, o direito à reputação, o direito à dignidade, com os direitos que a Carla já tinha mencionado, a professora Carla já tinha mencionado anteriormente, se a gente usa essa preconcepção, que é a concepção mais tradicional no mundo jurídico, de você imaginar que nós temos aí regras em colisão ou direitos ou princípios que estão aí batendo cabeça, é como se uma atropelasse, sacrificasse o outro. Teria que ter uma estratégia de 100% para um, 0% para o outro, um cenário de conflito tem essa presunção. Não é a única forma de resolver esses problemas, nós temos uma outra estratégia, uma outra perspectiva, inclusive aqui no Brasil é defendida pelo, na época ele não era ainda ministro do STF, quando ainda estava na advocacia, o Luiz Roberto Barroso, agora é ministro do STF, mas mesmo antes de ter sido indicado para o STF, ele já defendia os princípios da ponderação dos direitos, usando a ponderação dos princípios por trás deles, em que nós não tenhamos um sacrifício completo de um dos dois, nós podemos equilibrar, a gente pode talvez procurar uma situação em que não é todo para um lado e nada para o outro, em que você pode tentar manter um equilíbrio entre essas partes, então você não precisa completamente abandonar a possibilidade de expressão, você só vai tentar fazer com que essa expressão seja possível, mas respeitando a dignidade, respeitando a imagem das pessoas ou a sua privacidade ou a sua reputação, a sua imagem e os outros direitos, outros elementos que estão sendo colocados ali. Seguindo essa perspectiva que ela deixa bastante claro que nós estamos falando de direitos mais amplos e que eles podem entrar às vezes em tensão, não só em colisão, mas em tensão entre eles em que você pode fazer esse mecanismo de ponderação, escolhendo qual dos casos vão ter uma maior força, mas o outro lado não precisa ser completamente sacrificado. Vale a pena também, já que estamos falando de conflitos internos, lembrar que mesmo entre a liberdade de expressão nós podemos ter tensões ou conflitos internos a ela mesmo. Tem um caso que eu gosto sempre de usar como exemplo e se vocês tiverem interesse, já publiquei pesquisa sobre isso na revista Observatório da Universidade Federal do Cantins, que foi o caso da cerveja Skol no carnaval de 2015. Eles fizeram uma campanha de publicidade em que um dos termos que constavam nessa campanha era a mensagem esqueci ou não em casa. E uma parte do público se revoltou com essa mensagem, em particular duas comunicadoras, uma jornalista e uma publicitária aqui de São Paulo fizeram uma mensagem revoltada porque elas consideravam que não só no carnaval mas em qualquer outro momento não é adequado considerando que nós temos os casos de violação, de abusos, não só os abusos sexuais, abusos morais e também o excessivo consumo dessas substâncias de você descartar ou não ou de menosprezar ou não. Nesse caso, é um caso interessante que nós estamos falando de uma perspectiva de tensão entre liberdades de expressão. A propaganda tem a liberdade de expressão de nos dizer esqueça o não em casa ou deixe o não em casa ou eu deixei o não em casa e as pessoas podem se sentir incomodadas com isso? As pessoas podem em resposta a esse cenário responder dizendo que elas não vão comprar mais esse produto, querem boicotar, acham que é um absurdo, gostariam que a empresa trocasse essa mensagem? Elas têm a liberdade de expressão de apresentar essas mensagens? Isso é uma forma de censura ou não? Nós estamos num momento em um caso em que há uma tensão, um conflito entre liberdades de expressão dentro de direitos humanos maiores, como o direito de ter respeitado a sua dignidade e não ser alvo de violência, de elementos aí que são importantes e mais básicos. Então, a primeira questão que eu queria colocar era deixar bastante claro que nós não estamos trabalhando com campos opositivos, nós estamos falando da liberdade de expressão e direitos humanos do outro lado. Por que há essa aparente divisão? Porque ela é politizada, como no caso do representante português, André Ventura, que a Carla Riz já tinha mencionado, o tema da liberdade de expressão e também o tema dos direitos humanos são elementos mobilizadores de eleitores. Então, você precisa fazer com que as pessoas votem, nos países em que isso é opcional, fazer com que elas vão votar, porque não é obrigatório, ou em países como o Brasil em que isso já é obrigatório, fazer com que as pessoas escolham um candidato e não o outro. Então, os mecanismos que são utilizados é você tentar apontar para a pessoa que uma questão é importante e que o seu representante ou defende ou ataca essa questão que você está colocando aí como um elemento mobilizador, fazendo com que outras questões que se o público fosse pensar mais racionalmente, fosse mais evidentes, mais prementes, elas acabem sumindo e acabem sendo deixadas no segundo plano. Então, em um momento como agora, em que a gente está preocupado com inflação, com desemprego, com a pandemia, a questão da saúde ainda é um problema, a educação enfrenta muitos problemas nesses últimos anos, agravados por causa da pandemia, esses temas que demandariam soluções muito complexas, difíceis, então a gente deixa de lado e a gente vai escolher um outro tema para discutir agora. Então, vamos falar de liberdade de expressão, porque esse é um tema que a gente pode tentar mobilizar os nossos grupos para melhores respostas, para melhores estratégias, ou a favor da liberdade de expressão ou contra os direitos humanos. E aí você automaticamente parece que cria entre esses dois campos alinhamentos ideológicos. A liberdade é da direita e o pessoal dos direitos humanos é da esquerda, ignorando que os direitos humanos englobam as duas perspectivas e nós temos também, principalmente no Brasil, durante a ditadura militar, em períodos anteriores e posteriores, grupos de esquerda que também defendiam a liberdade de expressão, continuam defendendo até esse momento. Essa construção arbitrária de contrapondo, esses dois elementos, ela é construída para nos confundir. E aí a gente entra no primeiro tema, que é a primeira palavra importante nessa nossa live, que é a desinformação. nós estamos trabalhando com a confusão de conceitos que são instrumentalizados politicamente para criar não só essa mobilização política, mas para criar conceitos que são inadequados, incompletos ou incorretos e colocar esses conceitos como predominantes, como se eles fossem os direitos, desculpa, como se eles fossem os discursos circulantes ou mais efetivos no conceito do Patrick Charradot, que é um autor que é bastante lido aqui na comunicação. Acredito que alguns de vocês já conheçam, se não, recomendo sempre a leitura do livro O Discurso das Mídias dele. Esse efeito, essa capacidade de você construir termos que viram bicho-papão, uma coisa que todo mundo teme, todo mundo quer correr, fugir, é um fenômeno bastante clássico do populismo. Tem uma obra bastante importante, que é sobre a razão populista do Ernesto Laclau e em outras obras anteriores, que o Ernesto Laclau escreveu também com a sua companheira de longa data, a Chantal Mouffe, em que eles discutem o conceito de significantes flutuantes. O que é essa ideia, meu Deus, esse termo técnico? É uma palavra meio vazia, é um termo que não tem um conceito muito preciso, mas ele é conhecido, as pessoas se importam com ele, é uma palavra mágica que basicamente divide, polariza as nossas atenções. Então, sempre que você ouve esse termo, essa imagem, esse conceito, o público presta atenção e rapidamente você tem um posicionamento ideológico. Então, você tem vários termos, nacionalismo, patriotismo, fé, direitos humanos, liberdade de expressão, aborto, esses são temas que se tornam temas quentes para o debate público e em que rapidamente você constrói uma polarização. então, se você como a Carla muito bem te identificado quer fazer essa conta maquiavélica de quantos votos você precisa, você vai conseguir falando desses temas a favor ou contra abarcar uma parte do eleitorado, uma parte do público que se importa por isso e quer defender com uma bandeira ou odeia isso e quer destruir, quer jogar pedra nessas vidraças. Então, esse é um elemento importante. e queria destacar que o próprio conceito de desinformação e de notícias falsas em termos que estão normalmente atrelados a ele acaba também sendo um desses significantes flutuantes, é um termo que não tem uma definição muito boa, muito clara, as pesquisas acadêmicas, tem uma pesquisa muito interessante desenvolvida pela equipe do professor Edson Tandock, Edson Tandock Jr., de Singapura, em que ele fez um levantamento sobre dezenas de significados diferentes, em que ele agrupou em seis principais categorias sobre o que é fake news só nas pesquisas acadêmicas. Quando você olha para a mídia, os sentidos são os mais amplos possíveis. Então, às vezes, você pode considerar que desinformação ou fake news é um erro da imprensa, uma informação incorreta ou não, não se categorizaria dentro deste elemento, esse princípio. Então, não ter muita clareza conceitual é uma estratégia política, porque aí você pode utilizar isso, mobilizar isso politicamente, como a Nara já tinha mencionado. Então, você tem, por exemplo, essa pesquisa que desenvolvi com ela, que a gente vai apresentar agora, neste ano, na próxima compós, em que você tem, às vezes, uma imprecisão sobre esses termos e há uma confusão, há um uso político desses conceitos do humor, da piada ou das informações, das informações falsas, como elementos de mobilização da nossa atenção, dos nossos debates públicos. Porque aí você pode ter uma liderança política que, por exemplo, vai descartar críticas, denúncias, posições divergentes, como se fossem notícias falsas. Tem uma pesquisa bastante interessante desenvolvida por uma dupla de pesquisadores norte-americanos chamada Ross e Rivers, em que eles analisaram como o Donald Trump utilizou o termo fake news, que inicialmente ele era atacado e criticado por ter sido indiretamente beneficiado de muita desinformação que circulava nas redes sociais durante essa eleição em 2016, um tema que academicamente é um pouco questionável se ele realmente foi ou não beneficiado, foi o suficiente ou não para virar essa eleição. As pesquisas acadêmicas de recepção mostram que não é o único elemento, nem o mais preponderante esse, mas ainda assim esse era um dos seus calcanhares de Aquiles, ele era muito criticado por ter sido beneficiado e por divulgar informações que eram flagrantemente demonstrativamente falsas e ele passa a usar esse termo contra os seus críticos, então ele passa a dizer que quem são as fake news são os veículos tradicionais, são jornalistas, são seus críticos, são quem apresenta denúncias, às vezes até documentadas contra o seu governo, então a desinformação ela rapidamente pode também ser assim reposicionada. Então caminhando já aqui para a parte final da minha fala, queria destacar como em alguns momentos a gente tem tido agora um reposicionamento dessa questão dos direitos humanos dentro dos grupos que supostamente combatiam esses alinhamentos mais à esquerda e que passam a trabalhar aí também de uma forma mais conservadora e contrária à liberdade de expressão, então já cria um tilt aqui, uma confusão nossa, aquela tradicional divisão de os grupos conservadores à direita defendendo a liberdade de expressão e os grupos mais à esquerda defendendo os direitos humanos. O caso da Rússia atualmente é um caso bastante interessante para nós analisarmos. Desde a guerra da Ucrânia é proibido você chamar a guerra da Ucrânia de uma guerra, se você fizer críticas ou publicar informações contrárias aos interesses governamentais, você pode ter apenas até 15 anos na Rússia devido a essas publicações. Muitos veículos de comunicação deixaram de funcionar na Rússia porque seria impossível fazer uma cobertura precisa sobre esse fenômeno sem utilizar a terminologia e apresentar os fatos que são assim apurados e nesse caso é interessante a gente também lembrar que uma das justificativas apresentadas pelo governo russo foi tentar respeitar os supostos direitos humanos de grupos étnicos russos que estavam na Ucrânia sendo perseguidos vítimas de genocídio ou de grupos de extermínio nazistas ucranianos contra esses russos que viviam no sul e no oeste do país na região da Crimeia e na região do Dombás então esse é um caso interessante bastante recente em que nós percebemos que um grupo que supostamente deveria ser contrário aos direitos humanos e favorável à liberdade de expressão está censurando mais uma vez a liberdade de expressão e está usando os direitos humanos como uma desculpa um subterfúgio para fazer a sua agenda para as suas estratégias políticas internacionais esse é um caso da Rússia e eu já caminho aqui para os últimos segundos aqui da minha fala que pode ser interessante para a gente porque essas leis que elas pretendem defender ou a liberdade de expressão ou os direitos humanos de uma forma mais ampla contra a desinformação elas muito facilmente podem ser apropriadas ou manipuladas para causar para abrir espaço para censura para silenciar divergências a gente tem um caso bastante complicado que é o caso da Malásia a Malásia foi um dos primeiros países a aprovar uma lei contra as chamadas fake news a desinformação essa lei foi uma lei trágica porque ela era tão ampla não definia o que era a desinformação em que você podia considerar por exemplo qualquer informação que não tivesse uma confirmação oficial poderia ser vista como desinformativa muitas pessoas tiveram que pagar multas algumas acabaram inclusive para a cadeia por causa dessa lei foi uma tragédia silenciou denúncias de abuso silenciou críticos no governo e a lei acabou sendo derrubada revertida após uma eleição em que o grupo que havia proposto a lei não conseguiu a sua manutenção no poder tão mal fadada foi essa lei que ela derrubou acabou indiretamente derrubando um governo e depois ela foi descartada relembrando que os mortos às vezes não descansam e eles voltam para nos assombrar durante a pandemia de novo a Malásia voltou a criar leis bastante draconianas contrárias à divulgação de informações falsas para silenciar de novo críticas contra a forma como o governo estava combatendo a pandemia críticas à sua ineficiência etc como se fossem informações que levariam as pessoas a tomar atitudes incorretas que poderiam prejudicar as políticas de respeito à pandemia então por que nós no Brasil precisamos ficar preocupados com esses casos do outro lado do mundo a Malásia a Rússia esses problemas não são os nossos nós estamos discutindo um projeto de lei sobre a desinformação chamado apelidado projeto de lei das fake news que se não tiver definições bastante precisas sobre o que é considerado desinformação e não tiver um cuidado bastante grande desses outros direitos que precisam também ser respeitados o direito à privacidade o direito à possibilidade de a informação acesso à informação o direito à comunicação a própria liberdade de expressão se esses outros direitos não forem levados em consideração com bastante cuidado e com bastante cautela pelos nossos representantes nós podemos ver essa lei sendo utilizada posteriormente para silenciar críticas silenciar jornalistas silenciar plataformas digitais e os que hoje se opõem a essa lei podem sem muitos escrúpulos fazer uso delas para as suas finalidades políticas esse é um caso que a gente precisa tomar bastante cuidado e ter uma atenção bastante problemática a Carla já tinha mencionado o caso do Daniel Silveira no Supremo Tribunal Federal esse é um caso que eu prestei bastante atenção já publiquei no UOL sobre esse tema falando um pouquinho sobre esse caso ainda no ano passado e entrou no meu radar porque eu pesquiso justamente como a liberdade de expressão e depois como a desinformação ou as notícias falsas ou como o STF utiliza a terminologia as notícias fraudulentas elas são controladas de uma forma judicial em particular pelo Supremo Tribunal Federal foi tema de um livro que eu publiquei recentemente esse é um tema que é bastante importante a gente prestar atenção porque nós temos essa configuração clássica do que seria a defesa da liberdade de expressão no grupo à direita e se opondo aos defensores dos direitos humanos esses grupos à esquerda que precisam ser portanto combatidos nós temos aí um fenômeno bastante clássico que é a falácia do espantalho você coloca e constrói um inimigo imaginário e você atrela a ele tudo que é de negativo e de problemático como se o STF fosse comunista como se você tivesse a Globo comunista como se todos esses grupos estivessem aí à esquerda e estivessem todos alinhados e aproximados é só você olhar a trajetória política as decisões você percebe que a situação não é tão simples de você conseguir caracterizar nesse tipo de processo então eu queria só colocar essas questões mas eu gosto de ouvir sempre no debate eu fico aqui aberto para perguntas e questões para a gente poder falar um pouquinho mais sobre como esses três conceitos eles se aproximam eu vi que já tem alguns comentários aqui no chat então vou ficar aberto aqui para ouvir um pouquinho vocês e mais uma vez agradecendo o convite da Nara poder dialogar e ouvir a professora Carla e também conversar um pouquinho com vocês a gente já está aqui para defender a liberdade de expressão para ouvir as suas expressões e para a gente trocar um pouco essas nossas perspectivas são os nossos direitos humanos por isso que todos nós acabamos defendendo eles obrigado gente obrigada Ivan pela sua fala conversou muito bem com a fala da professora Carla eu estava aqui pensando que seria uma pena se essas lives não ficassem gravadas porque eu não dê conta de anotar tudo de legal que vocês falaram então é bom que com a gravação depois a gente retoma assiste inclusive isso também essa live gera produtos derivados aí quem organiza um livro um capítulo e um livro e também o podcast o Papo Com então esse material fica disponível também para quem queira ver e rever depois além do próprio Facebook da Intercom chegaram comentários pelo Facebook justamente eu vou começar por eles gente mas eu queria então abrir aqui esse momento para o público colocar suas questões colocar suas reflexões eu acho que a gente teve duas falas muito instigantes ouvindo aqui o Ivan fiquei pensando Ivan como essa estratégia direita liberdade de expressão esquerda direitos humanos que é um discurso sobre a liberdade de expressão que não é exatamente novo ele já vem de um debate na verdade que se coloca de maneira muito clara ali no final do século XX já a partir dos embates com o islamismo com esse outro contexto não ocidental sobre a partir da liberdade de expressão mas de alguma forma ele é reciclado numa estratégia que parece aquela estratégia direita cloroquina esquerda tubaína assim então cria uma oposição que ela é mobilizadora né e que por si só ela também gera uma série de imprecisões derivadas se baseia em imprecisões e também produz uma série de outros discursos imprecidos então vou retomar aqui as questões que chegaram pelo Facebook tá gente temos comentários e perguntas então eu vou ler aqui pra vocês de maneira separada né então um pouquinho tentando recuperar aqui a ordem que eles chegaram então a Rosa Meire fez um comentário e uma pergunta pra Carla né mas acho que se o Ivan também quiser comentar é bem-vindo a Rosa diz muito interessante essa análise da professora Carla nos exemplos de Portugal e deixou aqui uma pergunta em relação àquele exemplo da das fake news com a Pabllo Vittar né como o leitor pode identificar se defender de publicações fakes como essa e o Celbi né também deixou aqui comentários para a Carla e o Ivan o Celbi disse assim muito interessante essa análise da professora Carla nos exemplos de Portugal acho que repetiu o comentário mas ele também comenta a fala dela e ele comenta aqui pro Ivan também né o Ivan faz uma análise importante que eu também encontrei pesquisando guerras culturais o Celbi fez o postdoc dele né sobre esse tema da desconstrução e exploração dos conceitos dos direitos humanos liberdade de expressão como ferramentas para polarizar politicamente temas dos costumes para movimentar bases eleitorais essa oposição essa mobilização essa polarização me parece também faz muito parte de maneira muito fundamental do processo da virada conservadora né que a gente tem visto aí nos últimos anos que se opõe de maneira muito frontal por exemplo as políticas identitárias as lutas identitárias então também essa estratégia liberdade de expressão é a direita que defende direitos humanos a esquerda que defende também entra um pouco na chave dessa desmobilização também das políticas identitárias né como se quem defende políticas de identidade fosse um defensor dos direitos humanos contrário à liberdade de expressão e do outro lado a gente tem os grandes defensores os arautos ali da liberdade de expressão que no entanto muitas vezes não hesitam em também procurar censurar certas formas de expressão quando elas trazem críticas né as suas próprias posições mas não falarei muito aqui nesse momento para não roubar a palavra passo então para a Carla e para o Ivan e gente podem mandar mais questões aqui ou pelo Facebook também tá ah tem mais uma do Celbi aqui que eu não li perdão gente o Celbi também coloca minha dúvida ao Ivan temos uma pergunta aqui mais específica ao Ivan minha dúvida ao Ivan é justamente sobre a tentativa de legislar sobre o controle da desinformação você sabe se algum país democrático sem turbulências políticas de teor nacionalista com alguma legislação aprovada sobre o tema então uma ótima pergunta também aqui para a gente pensar sobre possibilidades nesse sentido passo então agora sim a palavra a vocês dois bom sobre a pergunta da Rosa a a a a a a questão da da Pablo basicamente né isso essa questão do título sensacional as pessoas mandam só o título e a maior parte das pessoas não consegue ou não tem interesse em clicar para ver o resto da notícia então essa é uma forma de passar desinformação muito violenta né usar esses títulos esses títulos sensacionalistas né inclusive é tem gente que ensina a fazer eu estava eu estava vendo na na questão comercial né como você usar esses fazer clickbaits né como como você produz clickbaits tem tem livros tem manuais ensinando a fazer a fazer títulos sensacionalistas para gerar fluxo né então a gente chega nesse grau de problema né então tem pessoal eu vi que a Melanie Duncan ela fala que tem uma fórmula dos quatro usos você tem que fazer um título que seja útil urgente único e outro específico para chamar atenção né para gerar curiosidade mas a maior parte das vezes no WhatsApp as pessoas não não clicam e continuam com a história a gente quando a gente clica e vê que ele é falso que tal é falso você fica desapontado e começa a desacreditar a fonte né mas as pessoas que não leem isso infelizmente é complicado então assim tem algumas norminhas para a gente identificar notícia falsa né ver a fonte de origem né tentar ler o que está por trás daquele título verificar o autor tem fonte de apoio né normalmente a gente vê também muitas notícias falsas que vem assim um eles pegam o formato jornalístico né cientista alemão né que você não não cita nome não fala nada ou às vezes eles inventam uma universidade que não existe ou eles inventam um cientista que não existe e dá aquele tom de credibilidade né tem muita gente reproduzindo conteúdo de jornais que não existem né de jornal que foi fabricado para espalhar fake news e as pessoas passam como se fosse credibilidade da imprensa né é super complicado é super complicado e a gente está numa questão bem complexa mas assim verificar a data para ver se não está fora de contexto né verificar se não é piada verificar se não tem preconceito embutido tentar consultar especialista isso demanda tempo demanda vontade então o cidadão comum às vezes não tem essa vontade né ele tem aquela paixão que a gente viu a questão do intérprete da notícia também que ele quer acreditar naquilo então ele incorpora ele acha aquele título bacana e sai espalhando são várias questões que a gente tem que trabalhar porque a desinformação é um fenômeno complexo ela precisa de de várias formas para ser contida né não é uma coisa simples você tem a regulação você tem as agências de fact-checking você tem a possibilidade de fazer pré-banking que na verdade o pré-banking ele está muito atrelado à educação midiática tem tanto esse palco que seriam essas notícias falsas e desmascarando esses conteúdos mas na verdade a gente está sendo muito reativo na maior parte das vezes a gente tem a questão de tirar das plataformas né as pessoas que estão produzindo fake news tem um dado que a desinformação sobre as eleições americanas caíram 73% depois que o Trump foi banido do Twitter então assim ele era um foco um foco de disseminação muito forte né as plataformas podem restringir alguns conteúdos o WhatsApp faz isso né tanto que recentemente o Bolsonaro estava pedindo para liberar uma funcionalidade de poder espalhar mais mensagens a um grupo maior a gente tem esses fatores que tem que ser usados em conjunto né e informação educação midiática informação não tem muito por onde correr né é um problema complexo a gente tem e as soluções são complexas também não existe solução simples para isso Ivan você quer pegar aqui sim vou aproveitar já falando para o Selby agradecer as perguntas né Selby tem uma pesquisa muito legal do professor Jonas Valente ela foi publicada em 2019 na revista comunicação pública o artigo dele chama regulando desinformação e fake news um panorama internacional das respostas ao problema é um texto que eu já trabalhei alguns anos na 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 pós-graduação aqui com os meus alunos da Metodista e nessa pesquisa o Jonas Valente faz um panorama internacional de alguns países que apresentaram propostas né nos anos anteriores o artigo 19 né então é basicamente 18 17 16 tem algumas propostas posteriores né que não estão incluídas ainda nessa pesquisa mas que tem outros pesquisadores que já estão dando uma olhadinha nisso e acompanhando mas essa esse artigo acho que ainda é o padrão ouro né um bom levantamento que ele fez que incluem sim países democráticos que fizeram e aprovaram leis dois casos acho que mais interessantes que é o caso da França e o caso da Alemanha a Alemanha já tinha algumas regulações anteriores né tratando de discurso de ódio que a Carla tinha apresentado né até pela sua trajetória pela trajetória histórica do país então ele já tinha um edifício de regulação as bases já estavam meio que bem definidas então eles construíram em cima disso as limitações que foram assim apresentadas mas nesse estudo o Jonas Valente ele faz um levantamento e você consegue perceber que há uma preponderância de países pouco democráticos entre os que desenvolveram essas leis e tem um outro denominador que é interessante as leis aprovadas mais rápido e com mais abrangência são dos países com menor tradição democrática então assim a Arábia Saudita a própria Malásia e países em que a democracia está um pouco mais consolidada a aprovação das leis foi um pouco mais complexa e essa complexidade trouxe ganhos porque são os us que a Carla tinha mencionado do jornalismo eles também podem ser us colocados na legislação urgente útil e ultra específico eu perdi qual era o quarto agora já esqueci mas essas leis elas tratam de temas que são emergentes mas aqui nesse caso eles precisam de um tempo de decantação a resposta instantânea e simples ela costuma trazer uma resposta muito o problema que é emergente ele costuma trazer uma resposta rápida e muito incorreta muito imprecisa então poder debater publicamente esse tema ouvir especialistas ouvir grupos bastante divergentes ouvir também as muitas plataformas de comunicação que seriam afetadas não só as grandes plataformas os comunicadores de grande média pequeno porte internacionais nacionais os locais então você ouvir esses grupos e ouvir essas perspectivas você pode evitar os abusos que são construídos e às vezes a gente sabe que não é por uma imprecisão por uma imperícia na construção dessas leis elas foram utilizadas como um mecanismo para cercear a liberdade de expressão e para abrir ferramentas e brechas para censura esse já era o objetivo só foram usadas como uma desculpa como subterfúgio para utilizar politicamente esse pânico moral com a desinformação então a referência que eu apresento que eu dou para a pesquisa do professor Jonas Valente que acho que é a melhor perspectiva de levantamento dentro dessa área então e amarrando aí com a sua primeira fala do Selby sobre a questão das guerras culturais esses temas podem acabar sendo utilizados nessas disputas mas esse é um tema em particular que acho que demanda uma atenção um pouco maior porque a possibilidade de você silenciar o outro lado é o fim da guerra cultural você basicamente ganha você aniquila o outro adversário você impõe uma derrota muito grande com essa possibilidade de não mais debater porque a ideia da guerra cultural é justamente você estar disputando a atenção do público e tentando mobilizar para propostas alternativas se você consegue ter esse super trunfo essa carta mágica quem é mais velha que deve lembrar do super trunfo essa jogadinha que a gente utilizava no século passado é uma carta que tem um poder maior do que quase todas as outras consegue ganhar em qualquer circunstância que é esse super trunfo da censura se você consegue dizer que o seu adversário ele não merece estar no debate público que ele precisa ser removido aí você não precisa debater mais você não precisa mais pensar em bons argumentos você só precisa remover esses indivíduos e a gente tem grupos políticos que estão trabalhando por esse tipo de mecanismo de silenciamento a estratégia também não é tentar silenciá-los em resposta não estou defendendo aqui a censura dos censores não é a abordagem não é a proposta que eu apresento nem que eu defendo mas é só para a gente tomar cuidado quando essas propostas são apresentadas e instrumentalizadas em que se utiliza como um ponto de apoio essa preocupação bastante generalizada com esses fenômenos para construir estratégias que politicamente podem ser bastante problemáticas E só uma questão e vou só complementando a Europa basicamente a legislação é muito focada em proteção de dados dos usuários e uma outra forma de tentar conter é por educação midiática você tem uma série de programas em todos os países da comunidade europeia então a Europa procura pela regulação de dados mesmo e das plataformas tanto que agora a gente tem esse você aceita compartilhar tal coisa que é uma coisa que já tinha na Europa há muito tempo que antes a gente aceitava os cookies vinham automaticamente e agora a gente é obrigado a decidir antes queria aproveitar só para comentar dar uma ideia para quem é pesquisador que está aqui uma agenda de pesquisa já que a Carla mencionou os casos de proteção de dados acho que esse é um tema bastante emergente porque a nossa legislação é um pouco recente e tem muitas interpretações problemáticas dela porque a gente vê no Brasil por exemplo a LGPD a nossa lei geral de proteção de dados sendo usada para limitar acesso a informações públicas negar por lei de acesso a informação pedidos que são bastante plausíveis apresentados anteriormente e agora ela virou meio que uma panaceia uma solução para todos os problemas de quem queria silenciar e ocultar etc não a gente não pode dar essa informação porque é a lei geral de proteção de dados dizer não então é uma lei de novo que foi criada para proteger direitos das pessoas e ela está sendo utilizada para cercear informações públicas que são relevantes e acho que é mais um desses problemas que eu tinha mencionado anteriormente uma proposta e um tópico de pesquisa para pesquisadores que se interessarem nessa área Obrigada Ivo e Carla pelas respostas tem mais uma pergunta que acho que dá tempo de fazer mais essa e se mais alguém quiser também acrescentar alguma pergunta mais rápida e depois também se ficar pendente a gente pode seguir essa conversa em outros encontros aqui do nosso grupo vai ser um prazer o Celby e a Carla agradeceram aqui as respostas e a Rosa Meire coloca uma pergunta para o Ivan ela diz assim eu foco na América Latina e organismos como a BRAG que remetem a líderes que optam por negar ou subestimar a gravidade da crise recentemente o Night Center tratou do assunto ouvindo jornalistas em um evento online ela pergunta já se sabe o estrago desses processos em relação à liberdade de expressão como você vê esse quadro aqui pensando num contexto latino-americano de forma mais ampla eu acho um pouco difícil de avaliar ainda na nossa realidade até porque Américas latinas a gente tem cenários bastante diferentes nos nossos países você de novo lembrando aqui o contraste você tem alguns países que tem uma regulação um pouco mais robusta algumas delas foram bem construídas outras delas foram construídas de forma bastante problemática para tratar de os direitos à comunicação mais amplos então a Argentina por exemplo teve uma lei que foi polêmica mas que foi bastante discutida que trouxe efeitos interessantes na questão da redução da concentração a propriedade dos veículos de comunicação em outros países a gente não tem uma regulação muito clara no caso do Brasil acho difícil a gente conseguir fazer uma generalização sobre esse fenômeno porque a América Latina ela vive ondas e fenômenos políticos que são às vezes simultâneos mas muito divergentes então não conseguiria acho que dar uma resposta assim precisa para generalizar para a América Latina mas acho que em alguns lugares a gente tem alguns avanços interessantes nessa questão da regulação em que foi levada em consideração as preocupações com os direitos dos indivíduos e ainda foi permitida naquela estratégia de ponderação que eu tinha mencionada a liberdade de expressão só tentando controlar talvez a concentração do mercado tentando ter uma espécie uma abertura um pouco mais para a diversidade e para perspectivas um pouco distintas enquanto em alguns outros países nós não temos essas preocupações regulatórias e como o caso do Brasil nós temos muitos buracos entre as normas as leis que são apresentadas e nós temos aí por causa dessas brechas às vezes direitos que não são protegidos não estão sendo muito claramente contemplados ou você abre espaço para muita divergência na hora de aplicação dessas leis então como não há uma regra clara não há uma única jurisprudência não tem uma lei específica aí cabe ao juiz numa primeira instância vai avaliar e eles podem avaliar e julgar isso de uma forma bastante diferente dependendo da comarca dependendo do lugar onde você estiver e em alguns casos mais conservadores ou mais progressistas alguns casos sacrificando mais a liberdade de expressão e outros casos mais preocupados com aquela ponderação que eu tinha mencionado tentando respeitar todos os direitos humanos a liberdade de expressão entre eles mas tentando fazer com que eles consigam ser harmonizados ou ponderados numa situação em que o máximo desses bens desses direitos sejam assim preservados nós temos alguns juristas brasileiros que já tem uma preocupação bastante grande com isso na América Latina também mas isso não se enquadra em todas as circunstâncias e é por isso que a gente tem ainda essa estratégia às vezes de você procurar abrir um processo em vários lugares diferentes porque em algum deles você vai achar um juiz que é mais tolerante esse tipo de estratégia a gente tem estratégias de perseguição contra jornalistas a gente teve o caso da Lovato aqui no Brasil no passado agora não só de jornalistas mas de escritores como o Enca que também está sendo alvo desse tipo de estratégia de ser processado basicamente com o mesmo documentação muito parecida em dezenas de lugares em estados diferentes e a pessoa basicamente tem que passar o resto da vida pagando advogado e pagando a passagem de avião para conseguir se defender dessas acusações que são assim apresentadas então essa diversidade de perspectivas às vezes não ter uma regra bastante clara também traz problemas e traz desafios de a gente trabalhar nesse queijo suíço aí da regulação desses direitos num país como o Brasil e em alguns nossos vizinhos da América Latina também eu não sei se eu consegui responder muito bem eu já peço desculpa se eu não fui muito preciso mas acho que o panorama que eu consigo apresentar para você é um pouco limitado Obrigada e vou aqui pela resposta também aqui agradeço mais uma vez as falas da professora Carla pelo que eu vi aqui pelo Facebook acho que as questões foram respondidas então a gente está chegando aqui às 7h30 a gente pode finalizar eu só queria dizer para todos os presentes reforçando aqui o recado do Andrew que o controle de presença é feito pelos acessos aqui da plataforma então não precisa se preocupar em preencher uma lista tá de qualquer forma eu deixei aqui no chat vou reenviar aqui para vocês um formulário nosso do GP para quem quiser ficar em contato com a gente vocês podem preencher colocar o seu e-mail a gente acrescenta vocês no nosso mailing para que vocês saibam das novidades do grupo tá bom deixei aqui também o link para o último e-book organizado pelo nosso GP que foi publicado também pelo selo Intercom tem capítulos do professor Ivo e da professora Carla e deixei também meu e-mail aqui pessoal e o e-mail do GP caso vocês queiram continuar essa conversa e reforço também o convite para que todos os interessados enviem seus trabalhos para o congresso da Intercom desse ano mandem vai ser um prazer tê-los aí no nosso GP e fico à disposição também caso queiram conversar tirar dúvidas podem me escrever obrigada obrigada gente mais uma vez obrigada Ivan e Carla e queria agradecer também a professora Andréa Limberto que é a vice-coordenadora do GP que não pôde estar aqui hoje porque está em aula mas eu tenho uma participação fundamental nada no GP aconteceria sem a nossa querida Andréa então também deixo aqui os agradecimentos para ela beleza muito obrigado Nara muito obrigado também a professora Carla e Ivan em nome aqui da diretoria executiva da Intercom e da cátedra Intercom agradeço a presença de todos e todas foi muito legal a participação escutá-los queria deixar registrado também que esta temporada a nossa quarta temporada ela tem três produtos vão ter três produtos derivados primeiro tem a disponibilização das próprias lives no canal do YouTube da Intercom então vocês podem acessar daqui a alguns dias essa live também vai subir para lá além disso tem a produção e a publicação do podcast Papcom com o pessoal lá da Universidade Federal do Ceará estão sendo disponibilizados dois episódios semanais e vocês podem encontrar pela plataforma do Spotify e por último tem a produção e a publicação de um e-book que os GPs perdão participantes dessa temporada vão produzir um texto a partir das discussões realizadas nas lives e o e-book ele vai ser lançado então no congresso da Intercom que vai ser realizado na cidade de João Pessoa presencialmente este ano depois de dois anos na primeira semana de setembro entre 5 e 9 de setembro a próxima live nossa o nosso sétimo encontro vai ser na próxima terça-feira no dia 10 também às 18 horas e ela vai ser organizada pelo GP comunicação e desenvolvimento regional e local e o tema vai ser convergências entre comunicação e desenvolvimento territorial a gente aguarda todos vocês a professora Nair costuma mandar convites por e-mail no grupo da Intercom mas quem quiser acessar também pode fazer a inscrição pelo site da Intercom então uma boa noite a todos e todas a gente espera vê-los e vê-las na próxima terça também e aí Obrigado.